Música Como que meu cabelo tá? Camino aqui. Tá bonito? Tá bonito? Estamos começando, o segundo programa misturou. Hoje vamos na República da Elisa, minha amiga de Lorena, já faz uns 10 anos já que eu conheço ela. Minto, acho que uns 8. Vamos lá conhecer um pouco da vida delas? Conhecer as minhas? São gatos, viu? Essa é a Elisa, minha amiga, que vai fazer um jantar pra nós hoje. Vamos lá? Vamos entrando. Essa é a Paula, rapaz Odonto, tá no segundo ano. Essa é a Tatá, minha bochete. Agregada. Agregadíssimo. A Karina vai lavando a bolsa e a Bruna. A Karina é a Bruna que tava desperdiçando água até agora. Ela só tá lavando. Ai meu Deus do céu, de novo. De novo. E aí, como vocês se organizam pra refeição, comida? A gente chega, começa a fazer. A gente faz compras juntos. A gente dorme juntos. Uma carne, uma coisa. A gente tem tudo junto. E tipo, danone, bolacha, coisa. Cada um compra o que gosta. Aí cada um toma parte de uma prateleira e coloca lá. A gente pode dar uma chave da sua República pra mim e eu posso dar uma melhor pra vocês. Aí eles vão lá pra festa de graça e a gente vem comer de graça aqui. Eu acho que é uma boa. Se você avisar que você tá vindo comer de graça, tudo bem. Na minha República sempre é agregada, é a primeira a falar alguma coisa. Incrível. Educação e bom senso. E os móveis daqui são de todo mundo? Como que é? É, o fogão era do meu vô. Tipo, só funcionam duas bocas. Esse armário é meu, aquele outro também. Geladeira e esse paneleiro. Aceitamos voações. Por favor, um micro-ondas. E uma máquina de lavar também. Vai chegar domingo. Vai chegar domingo, se Deus quiser. Nossa, é um luxo mesmo. Eu lavo roupa branca, né, mas eu tinha que dar uma faculdade super encardida. Assim, do dia inteiro. Tem que lavar na minha filha. Tem que lavar na minha filha. Quase choca. A minha roupa do rugby tá lá até agora. A minha calça aqui, escondida. Obrigada, você pode ver que vídeo que você tava vendo aí, tá? Mas é isso o tempo todo. Ah, isso é mentira, né, gente? Não é mentira. Nossa, é super sério, então. Deixa eu perguntar pra vocês e conta. Mudando totalmente de assunto, sim. Paga o aluguel, IPTU, luz, água e NET. Né? Aí a gente... Eu tô pagando a NET, viu, Al? Ei, fala. Eu pergunto como funciona a conta. Você parou na metade? É verdade. Como você tá pagando a NET? Não é na NET. Aí você faz um on assim, aí você coloca... Ele é bravo. Ele é bravo. Mas é bonitinho, né? Carioca. O que a NET paga em débito automático? Ela paga... A NET é um débito automático, aí a água e luz, ela paga. E depois a gente paga o aluguel com a água e luz. Porque se fosse pagar tudo pra ela, ele ia ficar muito picado, daí ia ficar horrível. E vocês colocam no papel, pregam no lugar, o que vocês fazem? Então, eu fiz aquilo, mas não precisa. A gente mandou mensagem uma pra outra. Ô Benzinho, falta 40 minutos por aí. Eu tô morrendo de volta. Ah, vocês trouxeram sair, você vai ficar sozinha aqui? Eu vou. Quer dizer, o professor de inglês tá chegando. O professor? Não, eu já conselhei ontem que não tive agitado. Quantos anos esse cara tem? Quem que é esse cara? É da agronomia. Tiago. Agronomia, sabe falar inglês agora. Agronomia. E tem muita mulher não? Tem eu, a Bruna e mais duas. É difícil arrumar jogadoras? Jogadora? É, porque é um esporte muito violento. Nossa, tava meu cotovelo, os dois joelhos, tudo ralado, o dedo estendido, desse tamanho, assim, inchado. Qualquer um pode jogar ou tem no seu universitário? Pode, qualquer um. É, qualquer mulher, né? De preferência mulheres, por favor. É, de preferência mulheres. Mulheres. Vem a jogar com a gente. A gente fica muito delicada. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. República que tem um nome? Ah, a gente pensou no homem. Isso é um bombeiro? Vai ser chão bombeiro? E menos, é mais um. Ó, se vocês não tiverem certeza com esse nome, a gente pode fazer uma campanha e aceitar um nome pra vocês. Vocês podem entrar em contato? Claro, não contato nada. Vai ter o link, vai ter o YouTube aqui, esse vídeo tá no YouTube. Vocês podem postar aí embaixo, ou no nosso Twitter, Facebook, ou sei lá, YouTube, tá errado? Quem ganhar, ó, quem ganhar essa campanha aí de escolher o nome, o nome que vocês gostaram? O que que vai ganhar? Tem que ganhar? Oferece um jantar que a Nath, eu sei lá, se for ouro. O que que vocês acham? E aí? Eu não sei mais. Mostra o quarto, como que é o quarto. Cada um mostra o seu quarto. Como é, como é o toque, né? Hummm, go ahead, my friend. Olha, eu tenho uma coisa pra falar. Se eu estiver sentindo sozinho, a gente já se conhece faz tempo, não acho que não tem nada a ver. Não, então não. Tamo aí, né, filho? Tamo aí. Demorou? É que é o banhozinho, só que a gente não tá funcionando, gente. Pô, alguém me ajuda. Eu vou ganhar uma água ferrujada. E abra a torneira pra você ver como é que é. Água ferrujada? Na minha casa eu bebo água. Essa é a famosa Lady Murphy, né? Com essas calcinhas aí. Isso aqui. Não sei de quem é minha mãe. E aquelas lá? Tá solteiro? Eu tô. Tá do plano namorado? Não. Um peguete? Não. Basileza? Não. Quem sabe? Não. O quarto da Paula é muito mais organizado, né? Ô, Paula, você namora? Namoro. Ah, mentira. Desculpa. Como que ele chama? Thiago. Ô, Thiago, foi mal, cara. Desculpa mesmo. Não tinha intenção. Então eu não vou colocar aí. Desculpa. Não, não, não. Foi mal. Desculpa aí. Desculpa. Só se quiser. Família inteira de lá? É, só que meus pais moram em São Caetano. O que ano você dá? Último. Último? Nossa, é nóis, né? Pelo amor de Deus. Ai, não aguento mais. E depois? Você vai continuar pra cá? Não. Depois eu vou pra São Caetano. Deixa eu perguntar, quem que é o fiador aqui? Como que vocês fizeram pra alugar? Eu alugo muito imóvel pra estudar. Não crio problema nenhum, aceito o pai deles como fiador, eles não tem renda nenhuma, é óbvio, é estudante não tem renda. Então ele entra como inquilino e um dos pais entra como fiador. A gente arrumou. O Bel se saiu, o pai parece que dá pra sair. Por que vocês arrumaram? Por que vocês arrumaram? Problemas, é. Vizinho? É. Como vocês tinham uma convivência ruim lá no outro prédio, né? Brigou com a Cíntia, brigou com todo mundo, a gente chegaram aqui e os vizinhos te tratam super bem. Uh, nossa. Como que é? I love you. Vizinhos. Souzinho, vizinho. Uma vez ele subiu o meu muro, tipo... Porque a gente tava no muro pra xingar. Porque a gente tava aqui tomando cerveja com as meninas. Acho que tipo, o som vai muito alto lá dentro. Entendeu? O que está acontecendo é o aumento de volume. Isso é que atrapalha. Então o direito da pessoa invade o direito da outra de ouvir aquilo que não gosta, mas até um determinado decibéis. Daí ele me acorda 6 horas da manhã, tipo num dia de semana. Acorda! Ligou em mini house. Tipo, muito alto. Sério? Daí eu gritei com a Nath. Amiga, eu tô pronta. Vamos! Ela falou, vamos! 8 horas, não é? 6. Mas a gente não tava pronto. Acordando pra poder ir pra faculdade, arrumar. Então quando você chega pra morar num lugar estranho, a primeira coisa é se adaptar ao ambiente. E é uma coisa justa. Onde a pessoa já está morando, quer continuar do jeito que está. De jeito que está? Com sossego. Eu moro aqui há 19 anos, né? E não vai ser uma menina que acabou de se mudar pra cá que vai pedir pra que eu me mude porque eu tô incomodada. A vizinha mandou vocês embora da sua casa? Mandou! Jura? É um absurdo! Viver em comunidade, viver em sociedade tem que ter respeito, tem que ter bom senso. E o que é o direito? O direito é bom senso. Por aí, vamos preziguar isso, fazer uma paz, fazer uma festa, chamar elas, vamos? Fazer uma festa. Claro, lógico, eu tô aberta a qualquer assunto. O rapazinho teve uma atitude muito bacana, ele foi lá como conciliador, a mulher recebeu ele super bem. Por que que ela recebeu bem? Porque ele foi bonzinho, educado. A gente faz um lugar neutro, nem aqui nem ali, a gente faz na outra vizinha aqui. É, na minha casa. Eu tenho certeza que na casa de cada universitário não tem bagunça. Lá na casa dele isso não acontece. Valeu galera, esse foi o segundo programa, misturou. A nossa república tem nome, tem nome da nossa república. Entra em contato no nosso Facebook, nosso Twitter, né? Twitter. 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 E vai estar no YouTube esse vídeo. Ah, youtube.com.tv.unital. Olha lá, faz que nem a Bruna, licença, adiciona a gente no Facebook aí, ó. Olha como que é fácil, aí não tem que ficar escutando eu encher o saco. Tá, encher, encher, adiciona a gente. Muito fácil. Essa é a Nath, a última integrante da casa, né? A gente tava já se despedindo da galera. Tava acabando o programa, aí você veio e deu tempo. Olha que gostoso. Que gostoso. Que gostoso. Bem gente, chegamos na conclusão que é a mais óbvia possível, né? Não é o momento mais adequado pra gente tentar a reconciliação entre os vizinhos e a república sem nome. Mas caso vocês achem que a gente tem que voltar aqui pra tentar essa reconciliação, É só vocês digitar sim ou não pra nós. Você já sabe aonde, né? No Facebook, Twitter, aqueles mídias sociais que a gente já tá falando faz tempo. E muito obrigado por assistir nosso programa. E sei lá, é isso aí. Beijo pra minha mãe, pro meu pai. Vou fazer que nem o Maguila agora. Quero mandar um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.